Obrigado! O Ingenero! O Ingenero! O Ingenero! O Ingenero! Valeu, muito obrigado! O Ingenero! A gente vai tocar canções de todas as fases da minha carreira, todos os discos e espero que vocês gostem da seleção das canções que a gente fez e tenham uma ótima noite. Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! 其實 É verdade o homem fez entre os outros e vocês É o que vocês fez É o que vindo me canteu Igual Nossa gente é o que vem Igual Que não passou por aqui 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 Entre nós E entre os engenheiros A mente É verdade o homem fez E a cidade Entre um Fabiano E a reçabilidade Queridos vamos Para essa vida Eu me sinto um estrangeiro Pessoas Que não passou por aqui Que não passou por aqui Que não passou por aqui Eu já não vejo diferença entre as minhas mãos que é Eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei Entre a minha boca e a do lado do tempo a minha distância Quase a luta certa Pra onde eu já ouço, eu me sinto um dia a chefe Passa as negras da doente E não passa por ela E não passa de jovem E não passa por ela E não passa de ilusão Eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei Eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei Eu já peguei, eu já peguei